Olá, no Vitrine Brasil de hoje tem Carimbó, direto da ilha do Marajó, no Pará. Balé da Escola de Dança no Teatro Guaíra, no Paraná. Espero um dia que eu consiga fazer parte desse grupo. Vai ser uma grande realização profissional e um grande sonho meu. A arte da pernambucana Ana das Carrancas, que conquistou o mundo. A perseverança e a vontade de vencer, que sempre foi mais forte no coração de Ana. A inteligência de um prédio na metrópole paulistana. Todos os dias passamos na frente de milhares de prédios. Todos são iguais? Aí que você se engana. Tem uns que estão pensando além do futuro. A cozinha mineira recebe influência de brancos, negros e indígenas, de todas as partes do mundo. Deste caldeirão cultural, só podia nascer mesmo uma cozinha inconfundível. O Vitrine Brasil está no ar. Minas foi o terceiro estado que mais recebeu imigrantes italianos no final do século XIX. E com esse povo, vieram também muitas receitas. Com a influência da comida italiana, que constrói, compõe e aparece até no nosso PF principal, a gente coloca uma dose de comida italiana, que é o macarrão. Um belo horizontino vai para a Itália aprender o idioma, mas acaba se especializando na linguagem universal da cozinha. Fui me apaixonando devagarzinho. Eu vi que o jeito de não lavar os pratos era ajudar o máximo possível o pizzaiolo. E como era inverno na época e fazia muito frio, o meu foco era ficar perto do forno por causa do calor. Então eu me dediquei muito a ajudar o pizzaiolo e fui tomando o gosto pela profissão. Para pensar a comida mineira, especialmente em Belo Horizonte, a gente pensa imediatamente, invariavelmente, em uma influência portuguesa. Essa é, digamos assim, a influência que nós mais valorizamos. Carne de porco, queijo, couve. Lembra Minas, né? E lembra Portugal. Sim, foi de lá que veio a influência desses três ingredientes, fundamentais na nossa gastronomia. Eu já morei em três estados do Brasil. Na Bahia, em Goiás e agora em Minas. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Minas é o estado com a gastronomia mais próxima da gastronomia portuguesa do Brasil. Portanto, em alguns momentos é difícil dizer aonde termina a culinária portuguesa em Minas e onde começa a culinária mineira. Elas se fundem muito aqui em Minas. Então é muito parecido. O jeito de temperar, os refogados, a couve, que é muito presente aqui na gastronomia mineira, muito presente na gastronomia portuguesa. O uso da carne de porco, os ensopados. Portanto, as duas gastronomias conversam muito aqui em Minas Gerais. Eu sinto-me em casa, né? Como eu disse, o mineiro é o mais português dos brasileiros. Então, o vosso jeito, o jeito de lidar é muito próximo com o nosso. Isso facilita muito o meu trabalho aqui. E o que dizer do prato mais famoso da culinária brasileira? Sim, faltava ela, a tradicional feijoada, que surgiu da criatividade de negros que aqui estavam escravizados. Os coronéis ali das fazendas, eu não quero rabinho, pezinho, orelha, isso aí não quero não. Quero só a carne principal do porco. Então o que acontecia? Ia para jogar fora. Quem aproveitava? Os escravos. O feijão preto, dentro da história da plantação, você tinha nessa determinada época da colonização, você tinha mais feijão carioquinha, né? O feijão vermelhinho. E aí o feijão preto se plantava no meio daquela plantação. E aí você dividia realmente. Pô, feijão preto, bom, vamos jogar lá para os escravos, né? Até a cor não me pertence. Eu trouxe a ideia de ser o prato individual. Então realmente você, como cliente, pode sentar à mesa e pedir. Eu não queria aquela feijoada que tenha os pertences gordos, não. Então vem a feijoada magra, né? Vamos dizer assim. Essa feijoada magra, ela vem com pertences. A línguas de calabresa, a línguas de pernil, o paio, a carne de porco, né? A costelinha. O bacon não pode faltar, independente se ele é magro ou gordo, mas ele não pode faltar. Que ibe esfirra. Os sucessos de qualquer lanchonete tão comuns no centro de BH tem sua origem no mundo árabe. Abud é sírio e se surpreende com o sucesso da cozinha árabe por aqui. Nossa carta muito famosa em BH. Tá bombando cada um ano, mas... Ele está refugiado no Brasil por causa da guerra. E a comida é a maneira dele se lembrar de casa. Eu lembro o jeito da minha magra fazer as coisas, o que ela coloca às vezes. Fica a lembrança. Na cada um prato. Em Belo Horizonte, Abud encontrou abrigo e agradece a cidade oferecendo sua comida. Um gesto de afeto que o Belo Horizontino entende muito bem. Do barro, ela fez história. Eu estou falando de Ana Leopoldina dos Santos, considerada por muitos a artista popular mais conhecida do Vale de São Francisco, na divisa da Bahia com Pernambuco. Ana Leopoldina dos Santos foi um artesã, uma mulher forte, guerreira, que desenvolveu o trabalho das carrancas no barro em Petrolina. No início, ela produzia utensílios. Ela aprendeu com a minha avó a fazer pote, panela, jarro, moringa, bastante tipo de utensílio. Como é que as carrancas apareceram na vida de Ana? Ela migrou para as carrancas porque ela foi pegar o barro no Rio São Francisco, já aqui em Petrolina. E lá ela ouviu dos barqueiros e dos pescadores a história das carrancas de madeira, que eram colocadas nos barcos que eles acreditavam que serviam para espantar os maus espíritos do rio. Só que Ana desenvolveu o trabalho dela fazendo no barro, porque as carrancas de madeira já estavam em extinção. As carrancas tinham terminado e as carrancas já não existiam mais nos barcos. É uma forma zomófoba. Ela é uma mistura de animal com ser humano. E como é que o trabalho de Ana ganhou notoriedade? Ganhou não só Pernambuco, mas também o Brasil e o mundo. Eu acho que foi pela força, pela vontade, a perseverança e a vontade de vencer, que sempre foi mais forte no coração de Ana e na cabeça, porque ela amava o que fazia. No Brasil tem vários museus que têm peças de Ana, em Recife, no Museu do Homem do Nordeste e em várias coleções particulares. Foi também exposição para Nancy e Lily na França, para Miami e para outros espaços na Europa. Como é que você aprendeu a arte? Eu aprendi a arte brincando. Eu pegava no barro, ficava brincando, mas teve um belo episódio que aconteceu, que foi a partir daí que eu levei a sério. Eu tinha entre 8 e 9 anos e mamãe pegou uma encomenda de 500 peças para a inauguração do Porto Fluvial. E foi a partir dessa encomenda que eu comecei ajudando a ela. Quando estava mais ou menos com a semana que eu estava ajudando, fazendo só o barquinho, eu já entreguei uma peça pronta. E para mim foi muito gratificante, porque na hora que eu entreguei a peça a ela, os olhos dela marejou e ela agradeceu a Deus que daquele dia em diante tinha quem ajudasse. Em 2005, ela foi convidada lá em Brasília para receber a honra do método cultural. E para nós, como família, é a maior alegria, porque em Petrolina tem para mais de 350 mil habitantes. E não é egoísmo, mas é muito prazer que só a Ana tenha essa medalha. Pode ser que amanhã alguém seja convidado para receber, mas até hoje só ela tem. Como é que é para você, Maria, saber que o trabalho da sua mãe ganhou essa notoriedade toda e que vocês estão dando continuidade? Para mim é muito gratificante, porque em primeiro lugar eu estou dando continuidade a uma arte que foi feita com muito carinho e amor. A Ana conseguiu colocar amor no que ela fazia e esse amor chegou até as filhas. E, por outro lado, a arte não tem fronteira. A gente tem mais é que se realizar no que a gente aprende e no que a gente acredita que vai dar certo. Daqui a pouco, a inteligência de um prédio na metrópole paulistana. Na ilha do Marajó, aceite o convite e entre na Roda do Carimbó, patrimônio imaterial desde 2014, nasceu na zona rural do Pará, fruto da mistura das culturas indígena, africana e europeia. No caminho, a gente vai apreciando a natureza, a imensidão dos rios e seus encantos. Seguimos rumo ao Marajó, para acompanhar de perto um festival que promete encantar os turistas com a cultura local. E, claro, levar muita diversão para quem está chegando ou já vive por lá. A Patrícia ainda não conhece a ilha, mas já colocou a programação no roteiro das férias para curtir com a família. É só expectativa, né? Espero conhecer o Marajó e tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser divertido. Chegando ao porto de Camará, trocamos o rio pela estrada e encaramos mais 62 quilômetros até o município de Cachoeira do Arari, local do evento. O esforço valeu a pena. A festa estava animada, viu? O conto dos mestres da cultura popular é uma recuperação, na verdade, do trabalho desses mestres e dos grupos que fazem a cultura acontecer. A experiência deles é muito rica. Eles são um patrimônio, um patrimônio vivo. O festival está reunindo os grandes mestres da nossa música e todo mundo que está presente aqui está em prol de um único objetivo, de resgatar e valorizar cada vez mais a cultura marajoara. Eu escrevi duas músicas para Cachoeira do Arari e Marajó e fazer parte desse festival para mim foi uma glória. Quando me chamaram eu fiquei felicíssima. Os moradores se jogaram no carimbó, mas quem roubou a cena foi o mestre Piticaia. Aos 76 anos, o compositor marajoara é um dos fundadores do folclore do boi, tradição cultural da região. Eu acho importante valorizar mais do que está acontecendo. Quanto mais subir, seria melhor. Na hora de ensinar a coreografia, o mestre foi até sincero. Já estou velho, aí as meninas não querem dançar comigo, aí já viu. Mas foi aí que eu resolvi tirar a prova dos nove. Para quem disse que estava enferrujado, mandou muito bem. E o festival, de fato, fez jus à fama. Foi marcado por muita alegria e animação, uma característica do povo marajoara. Há 63 anos, o Teatro Guaíra criou uma escola de dança que hoje é uma das mais antigas do Brasil. Os profissionais formados na casa ocupam boa parte das vagas da companhia oficial. Repetição em busca do movimento perfeito. A formação de um bailarino exige uma rotina pesada de aulas e ensaios. E fica no coração de Curitiba uma das escolas mais antigas e tradicionais do país, a Escola de Dança do Teatro Guaíra. Nos 63 anos de existência, forma profissionais que brilham em muitos palcos no Brasil e no mundo. É uma escola de formação, então por mais que você forme bailarinos, você forma cidadão. Hoje a escola atende 120 alunos a partir dos 7 anos de idade. O curso completo permite a formação profissional. A grade é muito grande, eles têm diversas atividades. Eles têm ensaios, eles têm as aulas, aula de repertório, aula de prática funcional. A gente trabalha com a dança em vários aspectos. Eles têm interpretação cênica, para realmente sair um artista o mais completo que a gente possa conseguir formar. É daqui que sai parte dos bailarinos que integra a Companhia Oficial, o Balé Teatro Guaíra. Fazer parte da Companhia é o sonho de muitos destes adolescentes. Espero um dia que eu consiga fazer parte desse grupo. Vai ser uma grande realização profissional e um grande sonho meu. É um sonho, com certeza. Poder um dia fazer audição e chegar e eu voltar assim e pensar, nossa, eu estava antes fazendo aula aqui e agora eu estou me apresentando. Eu estou na companhia, sabe? Eu estou me tornando um profissional que eu sempre almejei. Hoje, quase metade dos 23 bailarinos da Companhia vieram da escola de dança. Esses profissionais costumam ficar em cena até uns 40 anos, idade em que a maioria pendura sapatilhas. Mas não aqui no teatro. Há 20 anos foi criada a Companhia G2 de Dança, formada hoje por nove bailarinos sênior. Uma raridade neste universo. Nós nos sentimos orgulhosos com isso, né? De estarmos hoje representando esse mercado que os bailarinos, depois de 35 ou 40 anos, são descartados, né? E mostrar para eles que não, que a gente pode sobreviver com dignidade, com bons trabalhos e com propostas interessantes. Por aqui, a palavra de ordem é liberdade. Sem o mesmo vigor para grandes saltos ou movimentos exaustivos, o grupo desenvolveu outras habilidades, como a interpretação em cena. Todos participam da criação de espetáculos carregados de emoção e dramaticidade. Eu sou muito feliz pelo fato de estar com a idade que estou, com 64 anos, fazendo o meu trabalho com dignidade, com respeito a mim e ao público e à instituição, né? Porque eu estou aqui e quero ainda fazer o melhor. Eu acho que isso é o mais importante, poder sentir a felicidade e poder passar a felicidade para as outras pessoas. E que os outros vejam como é lindo, como é maravilhoso estar e fazer aquilo que você realmente gosta. O Balé Guaíra era um sonho. E que eu, graças a Deus, eu realizei esse sonho. E eu estou aqui hoje no G2, e que eu amo muito também, e eu pretendo dançar por muitos e muitos anos. O Vitrine Brasil visita um prédio inteligente em São Paulo. Os recursos avançados de tecnologia tornam sua manutenção mais econômica e reduzem seu impacto ambiental. Estamos em um dos centros financeiros da capital paulista, aqui na Faria Lima, para mostrar um dos cinco prédios, está entre os cinco, entre os dez, prédios mais sustentáveis e high-tech do Brasil. Esse prédio, ele foi lançado quando? 2012. 2012. É um prédio que tem seus seis anos. Seus seis anos. Sete. E 100% de ocupação. Aqui tem um trabalho muito forte com relação a resíduos. Tem coleta seletiva aqui? Coleta seletiva. Nós temos aí em torno de 17 toneladas de lixo mês. E vocês fazem uma coleta ou vocês já, as próprias empresas já não entregam para vocês? Não, eles mandam separar. Ele tem essa separação já nos andares. Aqui, quando chega aqui, a gente separa o que é orgânico para que a gente possa produzir adubo. O prédio produz adubo. Aqui, o adubo está em preparação. Ele já passou pela compostagem. Olha. E vocês fazem o que com esse adubo? Adubo a gente usa no prédio. Tá. Se repolimenta. Doa para os usuários. Também é utilizado aqui para a horta, né? E essa horta aqui alimenta quem? Funcionários do prédio, a gente, até usuários, às vezes pega tempero. Vem pegar um alecrim aqui para temperar. Pega alecrim. Já levei alface. Tem morango ali. Tem, tem, tem. Orégano, abacaxi. É. Você falar de reciclagem, de sustentabilidade, é uma coisa meio distante. Quando você materializa, é muito mais simples. Você consegue falar, poxa, então quer dizer que aquele resto de comida, eu trouxe aqui, eu trouxe o meu adubo, eu plantei, olha aqui, está nascendo o alface que eu estou almoçando. É. E assim vai. É muito lindo, porque é uma pequena mudança de mentalidade, de atitude. Imagina se todos os prédios fizessem. Seria muito bacana. Todos os prédios comerciais, todos os prédios residenciais, todas as casas. Exato. Imagina que ia diminuir o acumulamento de lixo. Muito, muito. Nós estamos aqui no último andar. No último andar. São 18 andares. 18 andares. Esse é o 19º. Isso. São quantas empresas aqui? Seis empresas, tá? Isso também é uma grande dificuldade, né? Sim. Porque são públicos muito diferentes, com expectativas diferentes. Eles precisam de um bom alicerce, porque eles não podem ter queda de energia, queda de internet. Eles têm que estar muito bem blindados. Então, está aí a busca deles por um prédio tecnológico. Exatamente. Porque nós estamos na usina do edifício. Usina do edifício. O edifício tem a sua própria usina. Tem a sua própria usina. São geradores a gás e a diesel. Existem alguns procedimentos, como, por exemplo, a gente chama de alerta vermelho, que é o momento onde o clima tem chance de chuva, que você tem risco de queda. Então, a gente antecipa e entra com eles e sai da Enel, para não ter risco de queda dos vários. Tudo isso por um controle, tudo isso por um controle, tipo, meteorológico. Exatamente. E toda essa inteligência, essa modernidade tecnológica, isso daí não só economiza, mas como também não corre o risco de ficar sem energia aqui. Sim. E nos outros prédios, como funciona isso daqui? Nem sempre tem. Cai energia, não opera aeródromo de ponta, não tem economia. E se acabou a energia e acabou o gás de rua, quanto tempo vocês aguentam? Se tiver um colapso geral da humanidade, um ataque zumbi, quanto tempo vocês sobrevivem aqui? Aí teria que ser no diesel, né? Aí nós temos aí um tanque aí que ele deve dar uma autonomia de talvez 24 horas a 48. Entendi. Vocês tentam fazer uma alternativa meio híbrida, né? Misturar um no outro, vocês trabalham muito com isso. Vamos andar. Vamos, vamos. Aqui onde estamos? Aqui são as torres de resfriamento do edifício. Elas fazem parte do sistema central de ar-condicionado. Mas qual que é o diferencial desse equipamento para um comum do prédio normal? Olha, normalmente as torres são abertas. Aqui a tubulação é fechada, então a gente tem uma perda menor de água, isso te dá uma redução no consumo de energia. Redução da energia de quanto, mais ou menos? Olha, eu vou dizer que talvez na caixa dos 20, 30% a gente tem de consumo no tipo de sistema como esse. Falar de um prédio responsável que tenha sustentabilidade, a gente também tem que falar de mobilidade. Sim, com certeza. E aí é óbvio que vocês vão ter um espaço para bicicleta. Sim, bicicleta e vestiário. Ficou suado, você já toma um banho e já sobe para trabalhar? Já, só para trabalhar. Nós temos aqui... Vogas para quantas bicicletas? 140 bicicletas. Local para carregamento de bicicleta elétrica, se a pessoa quiser, deixa carregando, não tem problema. Então o artesiano foi cavado pós a construção do prédio. Por quê? Porque não tinha. Pensando aí na redução de custos, né? Então, redução de custos de quanto? Na faixa de 1.500 metros cúbicos mês. Tá. O que isso daria para segurar a necessidade do prédio de custos? Um pouco mais da metade do consumo do prédio no mês. No mês? No mês. Nós temos mais na faixa de 1.000, 1.500 metros cúbicos de água de reuso que a gente produz, capitano da... De chuva. De chuva. E a estação de reuso consegue fazer o quê? A gente trata mais... Prepara mais ou menos 1.000, 1.500 metros cúbicos mês. Aí ela vai para as torres. A gente usa parte delas nas torres e parte para regar jardim, espelho da água. Existe um órgão que certifique esses diferenciais positivos do prédio? Sim, sim. Parte do que a gente viu ele tem a parte de certificação que seria o litio. Esse prédio é certificado core shell, né? Que é construção. Ele é certificado gold. Ou seja, já nasceu direito. Já nasceu o certificado, é. Obrigado, velho. Obrigado por receber. Obrigado pelo tour. Tá legal. Precisando de dar umas ordens. Aí foi muito gratificante receber avisante de vocês. Precisando, não. Precisa muito de você que você passe essa mentalidade para outros prédios da região porque aí cada um vai passando e aí vai pulverizando essa mentalidade. Legal. A gente vai salvar o planeta. É óbvio que para se mudar algo tem um gasto maior de tempo, de dinheiro. Mas o início da mudança se dá principalmente com boa vontade. Boa vontade de querer o diferente. Querer o novo. Fazer acontecer. Então, boa mudança para vocês. No próximo Vitrine Brasil as tradições da Itália e São Paulo. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.